Ok, ok, bomba, bomba, SBT preparando um reality show pra detonar a fazenda da Record. Parece que a Renata Banhara vai entrar nessa. Renata Banhara em outro reality show? É isso mesmo, depois de sair da fazenda da TV Record, agora a Renata pode estrear um novo reality show no SBT. Você sabe que SBT aí vai vir com um reality novo em janeiro do ano que vem, tá sabendo dessa história? Não, você tá sabendo? Eu tô sabendo que vai ter esse reality novo aí, ainda sem nome, sem formato, sem nada definido. E diz que você é um dos nomes que pode estar nesta edição deste novo, enfim, reality show da TV brasileira. Então, será? Nem te conto. Sei. Eu tô te perguntando, é verdade essa história? Chamaram pra isso ou não? Eu não posso falar, eu acho. Ah, eu vou falar a verdade, pode. Será que pode falar? Pro TV Fama, pode. Ah, eu sei de uma amiga, eu vou falar mesmo, TV Fama, eu adoro TV Fama. Fui chamada. Fui chamada. Bem legal. E você sabe alguma coisa assim do... Então, o segredo que tá nesse reality, diferente da Record, que eu não podia falar, né, enfim, é que eu não vou dizer pra você se eu vou ou se eu não vou fazer. É? Em função de ter acabado e sair da Fazenda, não posso dizer... Essa é a questão. Será que eu vou ou não? Não sei. Mas e o formato? Como é que é? Assim, você sabe? Pode adiantar alguma coisa? Nada? Não. Dizem que sim. Porque... Como é que chama, assim? Chama, você fala assim, eu quero que você participe do... Vai lá, o Silvio lá, fala, eu quero que você participe do reality show, mas não pode falar nada nele, é isso? Não, acho que a maioria desses projetos de televisão que vem, assim, de fora e tudo, é meio surpresa. Como esse vai ser um formato novo, vai ser o primeiro, eu acho que é uma surpresa. Entendeu? Até pros artistas que vão participar. Eu acho que depois que vier, somos em 10, assim, que foram convidados, eu acredito, né? Se todos os 10 que me foi passado vão estar lá ou não, não sei. Tipo, se eu vou estar lá ou não, também não tenho isso definido ainda. Gente, eu tô ficando confusa. Se eu vou aceitar ou não, mas eu vou te falar que dá uma vontade. Então existe a possibilidade de você aceitar e não entrar, por exemplo? Existe essa possibilidade? Eu acho que existe. Mas vamos pra pergunta crucial. Vai ou não vai, Renata? Então, essa é a surpresa, Rafa. Babado. Mas como vai ser uma coisa nova, se eu estiver, até eu vou me superender, porque nós não temos esse formato ainda, né? Como a Fazenda, TV A1, TV A2, TV A3, TV A4. É tipo uma casa dos artistas da vida que estreou sem ninguém saber o que era. Com certeza não é a casa dos artistas. Mas é uma coisa, surpresa igual foi, assim. Surpresa. Você encararia outro reality show na sequência, assim? Porque eu lembro quando foi, enfim, a história da Fazenda, você ficava meio assim, nas entrevistas pra gente, assim, ah, eu não sei, não posso falar, não sei se eu vou, não sei se eu iria. Não sei o que. Aí, do nada, encarar um outro reality show, assim, na sequência. Você gostou da coisa, então, pelo menos? É gostoso. Eu acho que você perguntou respondendo. Será que eu iria? Sei lá. Não sei. Hã? Hã? A dúvida mora na pergunta. Quando a pessoa fala, sei lá, é porque tem alguma coisa que não fosse. Ela falava assim, não vou. Tem, tem uma dor de barriga danada de medo de aceitar. Na verdade, às vezes, é isso, tá? Só pra você saber. Mas vamos saber como foi a experiência na Fazenda. Ah, eu acho que foi muito bom pra mim, Rafa. Eu acho que foi maravilhoso. Eu acho que o tempo que eu fiquei também foi bom, em função dos meus filhos. Deu tudo certo, eu não posso reclamar. O destino improvisa e, no fim, dá tudo certo. E as brigas que teve lá dentro? Você já conseguiu, enfim, aqui fora contornar isso tudo? Já, eu acho que já. É como eu falei, o destino improvisa mesmo, pra valer. Aquele momento que eu tive com o João Kleber, se você se lembra. Foi pesado pra mim, de verdade, assim, né? Então, não foi uma discussão de uma coisa normal, assim. Foi uma coisa que me machucou mesmo. E hoje tá tudo bem entre o João, falo com o João, beijo, peço desculpa, ele também me pede. E assim somos, amigos. E é legal que também você conseguiu fazer novas amizades lá dentro, né? Pessoas que você não conhecia e que eram muito suas amigas, né? A certeza. O Marlon e a Joana foram uma grande surpresa, entre os demais. A Valer, que é um doce de pessoa incrível. Então, a Raquel, tive pessoas assim, a Ana, a Marcon, a Duda. Enfim, foi maravilhoso. Maravilhoso.